Eu sou iniciado em uma religião que tem seis tribos diferentes e seis reis, porque também tem isso. A realeza africana não é como uma religião absolutista europeia. Vocês não sabem disso. São grupos já diferentes, né? É um cristal, né? É, como é que você começa, como é que você pode, num país como o nosso, que usa uma mestiçagem, como um país que não tem diferença, todos nós somos iguais, vamos no mesmo lugar, mas você perpetua a desigualdade e a discriminação, como é que eu posso ser tratado com a minha identidade, seja racial, seja religiosa, e posso conviver com você que a sociedade... Esse é um desafio para a sociedade. A diversidade é o grande desafio do século XXI. A capoeira tinha sido eliminada do Rio de Janeiro, nos anos 30, tinha desaparecido. Não, era uma arma de defesa dos escravos, é diferente. Mas hoje é uma coisa cultural, hoje em qualquer escola, é uma... todas as crianças aprendem capoeira, é um valor... Nós temos muitos valores negros na sociedade brasileira. O samba, a identidade brasileira no exterior é o samba. Mas eu acho o seguinte, eu acho que é um olhar já... Reunir todas as religiões, por exemplo, falando da PUC, né? A PUC tem diálogo com os negros, com a Umbanda, com os judeus. Quer dizer, eu acho que é uma tentativa de abrir esse olhar para outros grupos. Os católicos já perceberam, os católicos perceberam uma coisa muito importante, que a gente tem que observar. Que aquilo que ele estava dizendo, né? O que eu vou dizer é o seguinte, o nosso pessoal, mesmo quando é umbandista e candomblécista, o mando até tem mais valor de cristão do que o candomblé, quando casa, vai na igreja católica e casa, batiza o filho lá, não muda de lado. Quando vira neopentencostal, ele rompe, certo? Então, parece que a igreja já começou a perceber que é melhor respeitar esse povo de onde ele está. Então, isso tem ampliado. Eu tenho participado muito desse diálogo, até da CNBB tem uma comissão sobre isso. Agora, o risco que eu acho que a sociedade brasileira cresce é o seguinte, o neopentencostal, na forma como ele se estrutura, não é a opção religiosa, a forma como eles fazem. Isso é uma ameaça à democracia. Porque quando você não respeita o direito do outro, a identidade do outro, a opção do outro, isso é totalitarismo, isso é fascismo. Foi assim que aconteceu com os judeus na Alemanha. Então, esta forma de se colocar, nós não temos que aceitar. Uma coisa é, neopentencostal, tem opção religiosa, isso nós vamos respeitar. Agora, a forma de perseguição a um outro segmento, porque não acredita da mesma forma que você acredita no Criador, isso é fascismo. Bom, deixa eu só aqui explicar a situação, nós vamos ter que encerrar o programa. Não, vamos, mais duas perguntinhas. Mais duas perguntinhas. Porque o tempo se voltou. Então, eu queria aqui fazer o seguinte, fica por conta do Milton o comentário final, o balanço da conversa que nós tivemos. Não, eu quero agradecer aí a este três, né? Como é que é o nome do programa? Três a um. Três a um. Que aqui virou três contra um. Eu quero agradecer aí o convite honroso feito por vocês. Eu não tenho certeza absoluta de tudo que eu quero. Mas eu sei, eu sei, eu quero, eu não tenho, mas eu sei o que eu não quero. Eu sei o que eu não quero. Eu não sou dono da verdade, longe de mim. Eu vivo aí nesse tumulto, nesse dia a dia de informações, contra informações e ficar falando. Por exemplo, quando o Ivanir fala que a questão foi religiosa na Alemanha, eu acho que não foi religiosa, não. Não foi étnica. Porque o capital judaico, antes de ser execrado pelos alemães, foi grande fonte de produção na Alemanha. Quando quis tomar o seu capital, tornou-se inimigo. Sim, sim. Tornou-se inimigo. Além do que, no mundo hoje, no mundo hoje, sabe quantos judeus nós temos no mundo? 15 milhões de judeus. Quantos negros nós temos? Muito mais do que isso. Bota muito mais nisso. Muito mais. Bota muito mais. São 15 milhões de judeus. Muito mais. Ah, o que tem a ver isso? Tem a ver sim. São 15 milhões que estão resistindo ao longo do tempo. sem abrir mão da sua religião, sem abrir mão da sua identidade. Estão aí resistindo. Um dia vão reduzir, vão ser 10 milhões, vão ser 8 milhões, mas estão aí resistindo. É essa força que nós temos que criar dentro do nosso povo, Ivanil. É essa. Entendeu? Não permitir e não sorprender, porque o povo que mais se autogosa é o judeu. Verdade. O povo que mais se esculhamba é o judeu. E nós ficamos opendidos por uma besteira qualquer, perdendo o nosso time, perdendo a nossa calma, perdendo a nossa... Tem que ter outro estilo. Tem que ter esse raio, eu sei o que é isso. Quero agradecer a vocês esse honroso convite de aparecer aqui. E gostaria de ouvir mais no futuro. Se quiserem me chamar, por favor, me chamem. Mas não chamem só a mim. Chamem outra também, outras pessoas na minha condição, que estão lá trabalhando, em qualquer das emissoras aí, que poderão agregar naquilo que nós falamos aqui, uma coisa muito positiva. Quero dizer a você que estou indo para São Paulo para receber mais uma homenagem da Hebraica. Que legal. E foi fazendo uma peça de personagens judaicos, escrito em cima do livro da Anne Frank. Qual o nome? Que eu sou... Diário de Anne Frank. Ah, já. Que eu estou sendo candidato a melhor ator de três revistas, pelo menos. Que legal. Essa é uma vitória pessoal. Não é pessoal. É pessoal no sentido de acreditar que você pode buscar a flecha que você jogou a um quilômetro de distância. Eu estou indo buscar a minha flecha desde que nasci. E cada vez o meu arco verga mais e mais longe e mais difícil pica. Mas eu vou lá. É isso que eu quero dizer para os meus irmãos negros. Jogue a flecha o mais longe e vá resgatar essa flecha. Porque nesse caminho você vai aprender coisas. Você vai decidir coisas. E quando chegar lá, não pare. Não pare. Porque a vida é um constante. É uma constante busca do saber. É uma constante busca da superação. É uma constante busca da entidade homem. Da entidade... Sabe? Essa força que todos nós temos dentro de nós que às vezes fica acobertada por dúvidas e medos. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Jogue a sua flecha. Nos honre. Honre os nossos antepassados. Honre os nossos antepassados pelas lutas que fizeram quando entraram neste país, pelo menos. Que entraram lutando e a gente luta até hoje para sobreviver o mais dignamente possível. De maneira respeitosa. Respeitando e sendo respeitado. E uma coisa fundamental para encerrar essa minha participação. O fundamental é o conhecimento. Não adianta achar que achismo porque eu vou fazer, porque... Não, não. É o conhecimento. Tem que ler todos os dias. Da bula de remédios até o mais sofisticado livro. A mais sofisticada literatura. Se não entender a sofisticada literatura, compra um pai dos burros, compra um dicionário e vai entender. E leia uma página por um dia, mas entenda a página. Saravá. Muito legal. Nós vamos ficar por aqui. Agradecemos a participação do pedagogo Ibabalao Ivanildo e Santos, da professora Rosa Esquenazio, jornalista, professora da PUC do Rio de Janeiro e do nosso grande ator Milton Gonçalves. Obrigado. Orgulho para todos nós brasileiros. Muito obrigado. e até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil. e até a próxima quarta-feira. Música e até a próxima quarta-feira. Música e até a próxima quarta-feira.